Agora vamos ao vivo, direto para as ruas de Três Lagoas, na verdade não é rua não, é uma loja especial onde está o Fernandão. Fala meu querido Israel Espíndola, fala Mari, estamos aqui no Shopping Três Lagoas. Você sabe que na hora do almoço o Três Lagoense dá aquela passadinha de responsa na praça de alimentação para comer aquele lanche, para bater aquele prato. Então antes de você ir para a praça de alimentação ou na volta da praça de alimentação, vou ser nosso convidado para conhecer a New Era. É Três Lagoas, agora tem New Era, amigo. É aquela marca famosa, será que é aquela mesma marca famosa? Mais de 100 anos de tradição, mais de 400 lojas no Brasil. É isso meu querido Henrique? Exatamente, é isso mesmo. Muito prazer, fico feliz de recebê-los aqui e convido a todos para que venham aqui conhecer a nossa loja. Estamos presentes agora em Três Lagoas também, a New Era. Ô Henrique, mas é o seguinte, a New Era está em grandes centros ao longo do Brasil e do mundo, né? E ela está aqui também em Três Lagoas, aqui pertinho da praça de alimentação. E o que a pessoa encontra chegando aqui na New Era? O que a gente encontra aqui na New Era? Conta pra gente. Aqui na New Era você encontra, além de bonés, você encontra um mix muito grande. Camisetas, chinelos, shoulder bags, case. Temos um mix enorme aqui para atender o adolescente, a criança, o homem, a mulher, toda a família e região inteira. Aliás, óculos masculinos, femininos. Olha ali, meu querido Rosildo. Um óculos solar mais bonito que o outro, para você ficar na pinta. Seja homem, seja mulher, por outro aqui você vai ser muito bem-vindo. E você estava me falando aqui sobre as três maiores, as três principais marcas no quesito do beisebol, no quesito do futebol americano e também do basquete. Exatamente. A New Era representa as três maiores marcas, as maiores ligas mundiais. A NBA, a NFL e a MLB. E aqui você encontra todo o mix que você encontra. Aqui em Três Lagoas você encontra em grandes centros, em todas as New Era, em todas as franquias. Hoje presente em mais de 400 franquias no Brasil, entre elas lojas e quiosques. E aqui, nossa loja tem todo esse mix. Que maravilha. Então vem para cá, você é nosso convidado. Você vai falar com o Henrique. O Henrique está aqui, ó, esperando você, esperando a sua visita. Como é que é o nome das meninas? Temos a Raíssa, temos a Beatriz, temos a Jaqueline, temos a Gabriela. Estamos escondidinhas ali. Estamos escondidinhas, mas elas estarão aqui prontas para atender vocês aqui. Eu também. Será um prazer receber a todos que venham conhecer. Porque aqui dentro você não encontra só produto, você encontra uma história. São mais de 102 anos de história presente em mais de 100 países. Então é um negócio muito legal e surreal. Ou seja, traduzindo a sua fala, não é só boné, não é só roupa. É o estilo de vida, é o estilo de ser, é o estilo de vestir, é isso? Exatamente. É um modo diferente de encarar a realidade hoje em dia. Muito legal. Que maravilha. Agora vamos fazer uma encomenda aqui. Tem um amigo meu, Israel Espíndola, mas a cabeça dele é gigante. Eu preciso levar um boné gigante para ele, tem? Ah, temos sim. Porque a Nuera também é legal, que ela trabalha com numerações. Então ela tem desde infantil até numerações especiais. Às vezes também a gente encontra aqui também. Então eu vou levar um especial para você, meu querido Israel. Aquele abraço é com você. E aí E aí E aí